Acordo cedo pra compor Tenho medo de ser só Outra composição de amor Ou algum sonho que me lembre que só você Tenho os olhos que cativam, mas que capturam Só com tua Todo dia era primavera E haja gasolina para poder viajar Na amensidão da estrada que só teu sorriso traz E me faz Elei dos versos o nosso roteirante Da nossa história eu percebi que eu não passei de um figurante Então eu vou fazer da felicidade o nosso ator principal Eu tô no pique decisão do mundial Jogando fino tipo um artilheiro do real E dedicando cada gol Só pra você, morena, você me amou e eu amei você Que pena que acabou, eu já nem sei dizer porquê Minha incerteza soma-se a vontade de te ver Talvez ainda haja amor Morena, você me amou e eu amei você Que pena que acabou, eu já nem sei dizer porquê Minha incerteza soma-se a vontade de te ver Talvez ainda haja amor E acordo cedo pra compor E tenho medo de ser só Outra composição de amor Ou algum sonho que me lembre que só você Tenho os olhos que cativam mais que capitu Só com tu Todo dia era primavera E haja gasolina para poder viajar Na imensidão da estrada que só teu sorriso traz E me faz E ler os versos do nosso roteirante Da nossa história eu percebi que eu não passei de um figurante Então eu vou fazer da felicidade o nosso ator principal Eu tô no pique decisão do mundial Jogando fino tipo um artilheiro do real E dedicando cada gol Só pra você, morena, você me amou e eu amei você Que pena que acabou, eu já nem sei dizer porquê Minha incerteza soma-se a vontade de te ver Talvez ainda haja amor Morena, você me amou e eu amei você Que pena que acabou, eu já nem sei dizer porquê Minha incerteza soma-se a vontade de te ver Talvez ainda haja amor É isso Obrigado